Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, vamos iniciar mais um vlog pra esse canal maravilhoso, na verdade, mais um dia aqui comigo, tá bom? Vou mostrar pra vocês hoje, ó, hoje eu tenho recheio de coxinha pra fazer, peito de frango vou cozinhar, tá bom? Então, eu também vou fazer um almocinho bem gostosinho pra nós, né, já tem arroz, vou fazer umas coxas de frango e um purezinho de batata, bem gostosinho, tá bom? E eu vou trazer vocês comigo pra ver como que eu vou fazer hoje, tá? Aproveitando, pessoal, se vocês não for inscrito no canal, por favor, se inscrever, todo mundo que eu tô indo, não paga nada, ativa o sininho, deixa que eu vou ficar bem agradecida, tá certo? Então, bora lá ver o que eu tô aprontando hoje, vamos, né? Vou colocar agora a minha toquinha, né, porque vou mexer com recheio de coxinha, essas coisas, então tem que estar higienizadinho. Estamos prontinha, muito higienizadinho, então agora bora trabalhar, né, pessoal? Vamos! Pessoal, ó, eu tirei aqui a tampa pra mostrar pra vocês, tá? Eu tenho aqui coxas de frango desossada, tá? Que eu vou fazer agora pro almoço. Tem aqui, ó, é... feijão, tá bom? Ó, que eu cheguei de molho, o feijão eu vou fazer pra poder congelar, tá? Hoje a gente vai comer só mesmo, um purezinho de batata, arroz e as coxas de frango. E aqui tá os peitos de frango, ó, tá? Que eu já coloquei aqui. Agora eu vou colocar o temperinho, que é o sal, tá? É... pra poder tá levando pra cozinhar, pra depois eu tá temperando, que é o recheio da coxinha, tá bom? E eu vou hoje tá fazendo esse recheio aqui no fogão a lenha, tá, pessoal? Fica bem gostoso, tá? E... ah, que não fica com gosto? Não, pessoal, não fica com gosto, fica uma delícia, tá? Então aqui agora eu vou também, é... o feijão eu vou deixar pra cozinhar depois e eu vou adiantar aqui o peito de frango, as coxas e o purezinho de batata, tá bom? Já tá quase perto da hora de almoçar. Pessoal, ó, vou temperar aqui as nossas coxas, já cortei, tá? Em pequenos pedacinhos. É o equivalente a uns três dentes de alho grande, tá bom? Vou mexer aqui, vou colocar cominho, deixa eu pegar aqui o cominho. Pessoal, ó, coloquei aqui também uma pitadinha de sal, tá? Agora eu vou mexer, ó, já coloquei aqui o louro com cominho e pó, tá? É... o que eu ia falar pra vocês? Eu tiro os corinhos da coxa, eu deixo só algumas com corinho, tá bom? O resto eu tiro, tá? Então, é... não é todas que eu deixo com corinho, tá certo? Vocês podem tirar ou podem deixar, tá bom? Pra quem não gosta, pode tirar, tá? Então... Aí as que tá sem corinho, né, que meu esposo não pode comer o corinho, entendeu? Então ele começa que não tem o corinho. Pessoal, ó, já coloquei aqui a minha panela de pressão, já tá aqui, tá? Ó, com o nosso frango, né? Agora eu vou colocar aqui um fio de óleo, tá? E vou esperar esquentar e vou colocar o colorau. Não é que o colorau mudar de cor, eu jogo as coxas de frango que já tá temperada. Ó, pessoal, vou colocar agora aqui o colorau, ó, tá? Uma quantidadezinha boa, tá? Como se fosse uma colher de sopa cheia, ó. Naquele mudar de cor, vocês colocam o frango, tá bom? Ó, o meu já mudou de cor, agora eu já posso colocar o frango, tá? Aqui, ó. Deixa eu... Agora é só eu mexer aqui, tá bom? Coloquei água aqui, não muito, tá bom? Ó, o que que vai acontecer aqui? Esse frango vai cozinhar, tá? E quando ele secar essa água, ele vai fritar no mesmo olhinho aqui dele, tá bom? Então assim, ó. Vocês vão deixar, tá? Coloca água até cobrir o frango, deixa cozinhar até secar a água, tá certo? Agora eu vou fazer o purê, que é descascar a batata e pôr pra cozinhar. Pessoal, ó, já coloquei também aqui a batata, tá? Ó, pra cozinhar. O frango, ó, tá levantando fervura. O frango, o peito de frango também já tá começando a querer cozinhar, né? Pra pegar pressão. Agora é isso aí, pessoal, tá? É, assim que tiver quase pronto o frango, eu mostro pra vocês como é que eu deixo ele, tá? E também depois eu boto pra, né, terminar o purêzinho aqui, que... Ah, vou também fritar a cebola, pessoal, tá bom? Pra quando terminar o frango, eu jogar por cima, tá? Eu vou jogar a cebola frita. Meus amores, ó, pessoal, tá uma chuva. A gente tá ouvindo o barulhinho da chuva, né, ó. Aqui a nossa cebola eu já fritei, tá, ó. Tá prontinha, ó. Vou colocar uma picadinha de sal que ela murcha e frita, tá bom, ó. Tá até queimando já, vou tirar aqui, ó. O frango, ó, já tá quase seco, tá certo? Vai deixar secar toda a cebola que ele ia fritar nele mesmo, tá bom? Tá assim, ó. Agora ele vai começar a fritar aqui, tá? Vou mostrar a chuva aqui pra vocês. Ó, pessoal, e tá que cai a chuva, ó. Tá? Gostoso, né? Pessoal, deu uma estiadinha, tá, ó. Já tirei aqui o frango. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia deixar dar uma fritada, mas os meninos quis com um pouquinho de caldinho, tá bom? Pra comer com arroz. Então, o que eu fiz? Deixei um pouquinho de caldinho no frango, tá? Mas, é... Se vocês não quiserem, vocês deixam secar. Não é que secar, ele vai fritar no próprio a gordurinha dele, tá bom? Mas aí, como eles queriam aqui hoje com coisa, né? Com um pouquinho de caldinho, eu deixei pra eles, tá? Já fritei a cebola, já fiz o purê. No purê eu coloquei uma colher de aveia, tá bom? É muito bom pra pessoal. Fica bem gostoso. Agora eu tô fazendo aqui a massa da coxinha, tá, ó. É... Leite, né, o caldo do frango. O tempero, né, que é o quinoa, né, que a gente usa. Né... Eu uso caldo em pó pra... De galinha, tá bom? E a manteiga, tá? Aqui também já tem o feijãozinho que eu coloquei pra cozinhar. Pessoal, agora eu volto com vocês tudo prontinho lá dentro, tá bom? Vamos almoçinho lá na mesa, pra vocês verem como que ficou. Pessoal, ó, ficou prontinho aqui o nosso almoço, tá bom? Ó, o arroz já tinha, não precisei fazer. Coloquei umas batatinhas palha pra ficar aquele arroz crocante, tá bom? Ó, as coxas de frango ficou com esse molinho delicioso, tá bom? Ó, aqui tá o nosso purezinho com aveia. A nossa cebolinha aqui umas queimou um pouquinho, mas tudo bem. Eu gosto assim, tá bom? Então é isso aí. Foi bom, né, vocês terem passado esse momento de fazer esse almoço com nós, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas, tá bom? Que a gente comprou, que tava faltando mesmo, tá? Já mostrei algumas coisinhas que a gente tinha comprado e algumas coisinhas eu tinha esquecido e acabou também, tá bom? E eu fui lá e comprei mais algumas coisinhas que tinham acabado, né? E eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Ó, então vamos lá. Legumes, eu tava zerou mesmo a geladeira, eu tava sem nada, tá? Como eu falei pra vocês, acho que num vídeo aí, né? Que eu ia fazer e comprar depois que acabasse tudo, devido ano novo, que eu comprei muita coisa, então pronto. Acabou tudo, zerou tudo, então eu fui lá e comprei, tá bom? De fruta, o que eu não tiver aqui é porque eu já tenho ali, então eu não preciso comprar, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar por aqui, ó. Peguei essa manteiguinha aqui, tá? Essa margarina aqui que eu divido com meu pai, tá bom? Então eu deixo um, eu pego a grande, né? Que essa é a mais barata, aí eu dou um pouco pra ele e fica um pouco pra mim, tá? Aí aqui, eu compro essa aqui pra fazer salgados, tá? Peguei esses dois pratinhos aqui, ó, tá? Que eu gosto de deixar em casa pra gente comer bolinha, assim, final de semana. Peguei três pipoca, deixei uma pra minha mãe, tá? Com o meu bebê, né? O meu menino de cinco anos, ele ama, tá? Bebezão, né? A bolachinha, a coquinho, gente, ele ama essas rosquinhas aqui, ó. Tá? De coco. Eu peguei essa aqui pra ele, tá? O mais velho come, mas é bem de vez em quando. O mais velho gosta dessa daqui, tá bom? Então assim, os dois é assim, ó. O pequeno gosta mais desse e o grande gosta mais desse. Mas os dois comem, os dois... Aí, meus amores, ó, os dois comem junto, tá, pessoal? Mas o grande gosta mais dessa e o pequeno gosta mais dessa. Mas os dois comem as duas juntas, tá bom? Comprei aqui um quick de morango, um leitinho poninho pra fazer bolo, como eu acabo, né? Então pra fazer recheio, tá? Eu sempre deixo aí, tá? Comprei ali, ó, um nescau. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peguei esse chá, tá bom, ó? Tava quatro e pouco, se eu não me engano. Esse quick aqui tava nove e pouco. Esse aqui tava dois e noventa e nove. O nescau tava quatro e pouco, tá? O ketchup tava três e sessenta. Eu não vou mostrar notinha pra vocês dessa aqui, tá? Porque ficou lá no meu pai que eu comprei junto com as coisas dele, tá bom? O shoyu foi dois e pouco. O óleo foi nove e sessenta. É, foi nove e sessenta. Esse aqui foi dois e um e pouquinho, se eu não me engano, tá? A mostarda, peguei duas. O molho foi um e dezoito, peguei dois, que ele já tem. Esse chazinho aqui, ó, foi dois e setenta e cinco, se eu não me engano. Eu peguei esse. Esse aqui foi dois e dezenove, se eu não me engano. Eu peguei, que eu nunca usei essa marca. Eu peguei pra gente testar, provar se é bom, né? E tomando a gente tomar bastante chá de erva doce, né? De camomila, tá? Então a gente já pegou, né? Também pra isso, tá? Esse fósforo aqui foi dois e quarenta e nove. Peguei três cremes de leite, tava dois e quinze, dois ezenove, se eu não me engano. Esse suquinho aqui tava setenta e nove centavos, peguei dois, tá? Então... Ah, os pratinhos tavam em quarenta e nove. A pipoca tava um e setenta, se eu não me engano, um e sessenta, tá? Essa bolacha aqui tava quatro e setenta, se eu não me engano. Essa aqui tava três e pouquinho, tá bom? Peguei essa goiabada aqui, gente, ó, cremosa, tá, ó? Aí, o que que eu vou fazer? Vai vir receitinha aí pra vocês. Vou fazer um bolo delicioso com essa goiabada aqui, tá? Sabe aqueles bolos antigos que a gente ia nos aniversários e comia? Ou era de abacaxi ou de goiabada, né? Com aquele... Ai, meu céu, com o que é? Com aquela banha vegetal, eu esqueci, é... Glacê, pessoal, sabe? A gente comia aqui esses bolos de goiabada com glacê. Pois é, aí colocava aquelas bolinhas, assim, é... Minha mente era se chamada de chumbinho, sabe? Aquelas bolinhas prateadas. Ah, enche a minha boca d'água só de pensar. Então, eu comprei que eu tô morrendo de vontade de fazer e eu vou fazer pra gente, tá bom? Peguei aqui essas duas torcidinhas, tava dois e pouquinho, acho que eu... Não, tava um e pouquinho. Essa aqui eu já mostrei pra vocês, tava um e pouco. Opa, desculpa. Tava nove e cinquenta. Essa aqui tava três e pouco, tá bom? Um e pouco era a torcida. Peguei dois essência de baunilha, tá bom? Tava... Tava dois e pouco também. Peguei esses pedaços de mussarela pra fazer salgados, tá? Que, assim, acaba a gente tem que ir lá e ir comprando, tá? E eu sempre compro de pedaço, porque sempre fica a data nova, tá bom? Ó, aí paguei vinte e oito e pouco. Esses dois estavam em vinte e cinco, cada um peguei dois caldo. Essa vitarela tava quatro e pouco, peguei uma. Na realidade, peguei duas com ela lá pros meus pais. Peguei esses suquinhos aqui, pessoal, que às vezes eu faço mousse, tá bom, ó? Que é aquilo que a gente gosta de tomar esse aqui, ó, laranja com mamão de vez em quando, tá? Os outros é mais pra mousse mesmo, tá? Ó, maracujá, abacaxi, morango e uva, tá? Então, vamos pra parte dos legumes. Ah, peguei aqui também uma candida, ó, tá bem separado, tá, pessoal? Não tá junto, não, tá? Uma candida, um sabão em pó, tá? Eu gosto muito desse aqui também. Peguei duas lâmpadas, só que só tá aqui a caixinha, o meu espelho já colocou ali, pessoal, tá? Pra iluminar bem, pra nós ficou muito bom, graças a Deus a iluminação. Um álcool, porém, eu já deixei a metade lá com meu pai, tá bom? E um d'artegente, eu já peguei três, mas deixei um lá pro meu pai, tá? Só pra reposição mesmo, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Ah, peguei esse pacote de alho aqui de um quilo, que eu tô usando ele agora, pra só fazer tempero, sai bem mais barato do que a gente ficar descascando e do que a gente comprar aquele de um quilo, tá? Então, esse aqui saiu bem mais barato pra mim. Então, eu tô comprando mais dele agora, tá bom? Ó, foi no atacadão também, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tem as bananas, aqui tem ovos, tá? Ó, 2,18 essa abóbora, 4,73 o chuchu, tá bom? Laranja, batata e cebola, tá? A banana, o ovo, a laranja, a batata e cebola vem lá do meu pai, tá, pessoal? Então, ele sempre manda pra mim, tá? Ó, os meninos, né? Aqui tem berinjela, foi 3,53. Ó, aqui é limão, foi 3,72. Aqui tem mais uma banda de abóbora, tá bom? Então, ó, aí, ó, aqui tem beterraba, 2 brócolis, que ele fazia assim, ó, 2 brócolis e 1 alface por 5, ó. Aí, com certeza, eu peguei, tá, ó, que foi na feira, a gente pegou 2 brócolis e 1 alface, tá bom? Aqui tá a cenoura, tá? Keila, como que é, como, pra não estragar o brócolis, pessoal, tá? Eu dou uma pré-cozida neles e congelo, tá bom? Depois, na hora que eu vou ir fazendo a salada, ou quiser comer, é colocar no macarrão, fazer qualquer coisa, a gente só põe na água quente, que fica igualzinho aquele que a gente compra, sabe? Aqui, ó, foi 8 reais, tá, foi 1,5 kg de tomagem, de tomagem tá ouro, né? Tá bem caro mesmo, mas tem que ter, né, pessoal? Aí, aqui, ó, foi 2 alho poró, tá? O coentro, coentro foi 2 reais, foi 4 reais que eu peguei 2 maço, cebolinha foi 4 reais que eu peguei 2 maço, tá? E aí, pessoal, deixa eu tirar o alho daqui que eu já mostrei pra vocês, vou cortar aqui. Ó, pessoal, aqui foi a batata doce, deu 4 e pouco. Aqui é a vagem, deu 1,90, tá, que a gente tá gostando bastante. Pessoal, aqui é o inhame, tá, foi 2 e pouco. E esse aqui, ó, é a nossa gengibre, tá? Ó, foi 1 e pouquinho, tá bom? A nossa gengibre, tá, ó, ó, foi 1 e pouquinho, ó, tá? Então, deixa eu falar pra vocês aqui, ó, eu paguei 2 reais em cada repolho, tá, 2 reais, né, seu 4. Então, aqui foi 4, aqui foi 4, tá bom? Aqui foi 4, ou foi, é, foi 4, isso. Então, aqui, ó, 4, 8, 12, tá? E aqui, pessoal, foi 5, né, que foi 2 brócolis e 1 alface, tá? Então, 12 com 5, 17, o que que ele fez? Colocou 2 alho poró e fechou os 20, tá bom, ó? Então, foi isso aí, ó, tá? As comprinhas abençoadas aí da semana, né, da nossa quinzeninha, tá bom? Ó, de legumes, ó, tudo fresquinho, gostoso, vou lavar tudo, genizar tudo e guardar tudo, tá bom? Então, é isso aí. E vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Que papai do céu nunca deixe não soltar o pão, não é verdade, meus amores? Fiquem com Deus. Que papai do céu nunca deixe não soltar o pão, não é verdade, meus amores? Tchau, tchau.